Ah, aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem pé de moleque por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções para toda a família, ferramentas, brinquedos e uma variedade incrível de opções para você presentear a quem você tanto gosta pelo preço único de 10 reais. Só 10 reais é a loja inteirinha, qualquer produto você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, porque na Legítima Super 10 é preço único. Na Legítima Super 10 tem de tudo por apenas 10 reais, você escolhe o que quiser, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 na Dr. João Corim, número 125, é bem no centro de Joinville, porque na Legítima Super 10 você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Legítima Super 10